É isso aí pessoal, mais uma vez programa Direto do Fato com o vereador Fábio Veterinário solicitando várias ações ao prefeito de Guarapari. Hoje estamos na Lagoa do Sol Nascente, tem um pedido bacana também do vereador, reforma dos guarás e também a instalação de novos brinquedos da academia, né vereador? Eu fiz essa solicitação em março pedindo que os guarás fossem reformados, né, vocês estão vendo aí os guarás, eles já foram feitos há muitos anos e precisam de uma reforma. Além disso, novos brinquedos aqui em volta aqui da Lagoa do Sol Nascente e a instalação de uma academia popular aqui para os moradores. É um bairro muito tranquilo, um bairro residencial muito bom e está precisando dessa reforma para os moradores poderem usufruir dessa Lagoa muito bonita. Na verdade o cumprimento, né, parabéns também que já tem uma quadra que já foi instalada, né vereador? É, já é uma quadra antiga, né, que foi feita através da luta dos moradores, né, mas precisa dessa manutenção aqui da Lagoa. Bacana, gente, é isso aí, Direto do Fato, mais uma vez com o vereador Fábio Veterinário, atendendo pedidos dos moradores da região. Legenda Adriana Zanotto